Olá, bom dia a todos! Cá estou eu mais uma vez. Eu sou a André Alves e em nome do Ginásio Clube Português venho dar-vos uma aula de Global Training. O objetivo de hoje é mantermos a nossa atividade física diária, tão importante nos dias que correm, mais difíceis, e exercitar os músculos. O que é que eu quero fazer convosco hoje? Exercícios simples, onde nós vamos sentir a elevação cardiovascular, trabalhar um bocadinho toda a vertente de força geral, só com um simples tapete. Vamos a isso? Vais começar? Espreguiça, inspira, mãos para o teto, alonga bem, solta, enrola, queixa o peito e descontra aí embaixo. relaxa os braços e alonga as pernas. Imaginem que a sala tem vento e o vosso corpo relaxa. Dobre os joelhos, ar dentro, desenrola, mãos na cintura, mobiliza a bacia e vamos encontrar a coluna neutra. Lembram-se? Aqui, ativo abdominal, alonga, coluna lombar, braço ao lado, ativo os oblíquos, um lado e ao outro. Dois, três, e já agora, um sorriso, quatro, cinco, seis, sete, vamos marcar mais a mão direita e vamos fechar a mão direita. Fecha, cinco, isso mesmo, seis, sintam a aquecer os oblíquos. A mão em cima e aí embaixo. Dois, e fecha, três, não mobiliza a bacia, quatro, só tronco, cinco, seis, mantém os ombros longe das orelhas, baixa as omoculatas, oito, vamos alongar, inspira, vai esse braço que tivemos a trabalhar ao lado e alonga, cortevelo esquerdo na perna, faz o alongamento lateral, ombro, direito, longe da orelha, sobe, volta a encontrar a posição, vamos fazer tudo à esquerda, ativo abdominal, mobiliza a bacia, lembra, puxa os músculos abdominais para dentro e para cima, protege as costas, braço ao lado, bora lá, à esquerda, um, dois, três, quatro, cinco, baixa os ombros, e zoa uma quadra, sete, agora vamos dar mais ênfase à mão esquerda, dois, mais lomos, três, quatro, não esquece o sorriso, seis, sete, e agora fecha a mão, fecha, dois, fecha com força, quatro, cinco, bora, seis, sete, mão em cima, mão embaixo, um, dois, três, não mobiliza a bacia, quatro, cinco, só tronco, seis, sete, alonga, ar dentro, ar fora, vai agora o braço, esquerdo ao lado, ativa o abdominal, cotovelo na perna, o ombro longe da orelha, fica, sentir alongar o tronco, isso, volta, relaxa, e agora afasta os pés, mais do que a cintura naturalmente, mãos na cintura, deixe-se só, com calma, não precisamos ainda de ir muito abaixo, só começar a sentir as pernas a aquecer, não esquece, vou fazer de lado para ver, nada disto, barriga dentro, ativa o abdominal, e com a lombar bem alongada, ombros para baixo, isso, continua, não para, e vamos ficar na posição, fica, braço à frente, ativa o abdominal, baixa os ombros, smile, sobe, e sobe, vamos continuar, eu vou dar sempre, três hipóteses de exercício, começando pela mais simples, menos intensa, marcha, segunda, passo corrida, pequeno, passo corrida, ainda ficamos todos nesta situação, controla bem a respiração, braços dobrados, ativa o abdominal, ombros longe das areias, agora lá, tem as duas hipóteses, marcha, passo corrida, curto, ou então calcanhares ao rabo, controla a respiração, controla a respiração, ar dentro, ar roda, mantém, não desiste, está quase, e recua, às variantes, primeiro passo corrida em baixo, marcha, não parem de repente, afasta os pés, à largura que quiser, dedos dos pés podem virar um bocadinho para baixo, toca com as mãos no chão, estica em cima, ar dentro, ar fora, toca no chão, e sobe, toca no chão, e sobe, primeira hipóteses, segunda, junta os pés, bora, ar dentro, ar fora, vamos, não desiste, está quase, sorriso, voltamos ao exercício anterior, marcha, passo corrida em baixo, o calcanhar, já subi, atenção, controla a respiração, também estou pesada, continua, continua, não para, e reduz a intensidade, passo corrida em baixo, marcha, a seguir, vamos voltar ao exercício, de agachamento, primeira hipótese, lembra-se, toca no chão, e sobe, e só temos duas, bora lá, segunda hipótese, junta os pés em si, aqui, junta, ar dentro, ar fora, mantém, alonga bem as costas, quando vai abaixo, está quase, mais três, dois, fica, recupera, quem quiser, baixa a posição de cópias, e o desafio será, trancha, avança, mantém a prancha, eu sei que vocês não me estão a ver, mas agora não posso parar a filmagem, acredito, eu estou em prancha, puxa os pés, e respira fundo, e solta, pés afastados, pés afastados, pés afastados, pés afastados à largura, pés afastados à largura da cintura, ativo o abdominal, baixa, sobe, agachamento, sobe, os pulgares, devem virar para fora, quando vocês sobem, ar dentro, ar fora, vou mostrar de lado, para vocês verem, o que é que deve acontecer à coluna, coluna lombar, alongada, ar dentro, ar fora, continua, não para, ar dentro, ar fora, ativo o abdominal, sentir as coxas, e vamos a trabalhar, fica lá, e aguenta, fica, um, dois, três, até oito, cinco, segura, seis, sete, oito, sobe, puxa, um braço para cima, e cotovelo, direito, a puxar, para trás, troca, vamos repetir a sequência, a variante, os braços vão afastar, pés arrastados à largura da cintura, deixe e sobe, deixe e sobe, continue, não pare, as homoplatas devem juntar nas costas, não são os braços que fazem força, são as homoplatas, deixe e sobe, bora, não para, há dentro, há fora, continua, mantém o ritmo da música, deixe e sobe, deixe e sobe, fica lá em baixo, fica, vamos ficar a dezesseis agora, três, quatro, baixa os ombros, cinco, queixo para dentro, seis, sete, mais oito, um, não deve haver desconforto articulado, nos leitos, está bem? Quatro, cinco, seis, sete, e sobe, despreguiça, cruza os dedos das mãos, trás da nuca, projeta o peito na direção do teto, e de fecha, sobe, e solta em baixo, mantendo o mesmo objetivo, vamos fazer uma variante, nós vamos descer a nossa bacia, verifiquem sempre se os pés estão afastados à largura da cintura, desce, e nesta posição, vamos afastar um bocadinho os braços, com a força das nossas omicletas, junta, e quando sobe, vira o pulgar para fora, um, smile, três, bora, quatro, desce, dois, três, duas, ar dentro, ar fora, ar dentro, ar fora, são as omicletas que juntam nas costas, pulgar para fora, cuidado com estas situações, isto é flexão do tronco, não é flexão do tronco que nós queremos, flexão das pernas, ativa abdominal, mantém as costas alongadas, e fica na posição, fica, ativa abdominal, fica, fica, não sai, aguenta, ombros longe das orelhas, aguenta, aguenta, não sai da posição, quem quiser mais difícil, afasta os braços, isso, sobe, espreguiça, ar dentro, e deita o ar fora, que é chopei, solta, deixa cair a cabeça, os ombros e o pescoço, dobra os joelhos, ar dentro, e desenrola, vaganinho, sentiram as pernas a trabalhar? Boa! Estão a ouvir a música? Vamos nos levantar, juntar os pés, mãos na cintura, e perna direita ao lado, um, vamos dançar um tango, está a brincar, vamos fazer umas pranchas, boa disposição, tem de continuar, não é malta? Então, bora lá, pés juntos, vamos trabalhar o nosso corpo, braços fortes, os ombros sempre longe das orelhas, as omatelatas puxam-se para baixo, na direção do cóccix, avançamos, e primeiro que tudo, vamos ficar na posição, já sabem, fica, quando é que saímos da posição? Ao final do tempo, vamos aguentar mais ou menos 8 respirações completas, ou se tivermos desconforto articular, pulso, cotovelo, o ombro, dores nas costas, dores nos joelhos, inspira, expira, quando deita um ar fora, ativamos ainda mais o nosso abdominal, a ideia é fazer uma linha, como se fosse uma rampa, desde o calcanhar até o topo da cabeça, aguenta só mais um bocadinho, força nos braços, ativa bem os dedos das mãos, a palma da mão, ar dentro do teu ar fora, abaixa as omatelatas e ativa o abdominal, e mais uma vez, inspira, expira, pousa, e relaxa, bacia nos calcanhares, liberta a tensão dos ombros e do pescoço, outra hipótese para vocês fazerem a recuperação, na posição de cócoras, se não houver desconforto, articular nos joelhos, nos tronuzelos, relaxa os ombros e o pescoço, agora, partindo da prancha, vamos levar o nosso pé ao lado da nossa mão, então vamos começar com a perna direita, mãos debaixo dos ombros, os pés juntos atrás, lembrem-se, mãos na linha dos ombros, inspira, expira, puxa, pé direito ao lado da mão direita, aguenta a posição, esta é uma posição de recuperação, não é tão difícil como a prancha, há sempre a possibilidade de vocês pousarem o joelho de trás, no chão, é uma variante de facilidade, inspira, deita o ar fora, atrás, ar dentro, ar fora, puxa o pé esquerdo, ele fica ao lado da vossa mão, e vamos repetir este exercício, 16 vezes, 8 para cada, vamos lá, ar dentro, ar fora, uma, ar dentro, ar fora, duas, inspira, expira, três, inspira, expira, quatro, força, bora, inspira, expira, cinco, inspira, lembrem-se da ativação do abdominal, cada vez que o pé vai atrás, ative bem o abdominal, e aqui recupero, se houver tensão nos ombros e no pescoço, vocês podem sempre parar um bocadinho, já vamos em 8, bora, falta 8, ar dentro, ar fora, uma, e duas, está quase, e três, quatro, e cinco, e seis, as duas últimas, as sete, e oito, aguenta, pousa, e descansou, liberta toda a tensão dos ombros e do pescoço, podemos fazer a recuperação também, com a posição de cócoras, pés afastados, e os joelhos afastarem para o lado, braços ao centro, eu vou mostrar de lado para vocês, de frente, para vocês verem, os pés afastam, e com calma, eu deixo a minha bacia, lembrar, que não é obrigatório, baixar os calcanhares, mas vocês conseguirem, ótimo, esta posição deve ser uma posição, confortável, não deve haver qualquer desconforto, nos trenuzelos, nos joelhos, muita atenção, para os vossos joelhos, não irem muito para a frente, o joelho deve estar na linha, do segundo dedo do pé, mais ou menos, relaxa, e agora vamos, subir a bacia, alongando a parte de trás das pernas, agarra os poteveiros, solta o tronco, inspira, desenrola, vértebra a vértebra, exercícios no chão, vamos, deitar-nos de barriga para cima, fazer flexão das pernas, e extensão das pernas, não esquecer, que, na extensão da perna, não chega, só, esticar a perna assim, sem ativação muscular, eu posso esticar a perna e dobrar, sem ativar os músculos, ou quando estico, ativo as minhas pernas, com força, bloqueia a rótula, e sentir os músculos das pernas, todos a trabalhar, então, bora lá, vamos fazer o exercício, 16 vezes, palma da mão virada para cima, queixo para dentro, alongando o pescoço, coluna lombar, colada ao colchão, força no abdominal, inspira quando dobra, expira quando estica, 1, ar dentro, ar fora, 2, e 3, inspira, expira, 4, e ativa as coxas, força nas pernas, 5, 6, e 7, força nas pernas, 8, faltam 8, 9, e 10, palma da mão, 11, para cima, 12, abre bem a linha do peito, 13, força na coxa, 14, e 15, e ficamos lá em cima, os pés agora vão fazer flexão, e extensão, estão juntos, mais 16, ar dentro, ar fora, 1, puxa as pontinhas dos dedos dos pés, na direção do peito, e muita força na coxa, ar dentro, ar fora, 2, alonga o pescoço, abre a linha do peito, 3, e 4, e 5, 6, puxa os calcanhares para o teto, 7, 8, forçando as coxas, 9, 10, muita força, mais 6, está 4, 5, 4, 3, e 2, e fica lá, puxa os calcanhares para o teto, e agora vamos baixar, um bocadinho uma perna, e aguentar essa posição, força no abdominal, para a coluna, não levantar, está bem? Ativa o abdominal, coluna lombar, no chão, fecha a caixa torácica, respira pelo nariz, junta, e baixa, agora a perna esquerda, um bocadinho só, estica, 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 estica as pernas, não tira as costas do colchão, volta para cima, flete, e abraça as pernas, e relaxa, próximo exercício, pés no chão, afastados, à largura da vossa cintura, palma da mão agora, vira para baixo, o calcanhar deve estar na linha do vosso joelho, inspira embaixo, expira em cima, um, ar dentro, ar fora, dois, força na parte de trás das pernas, três, alonga o pescoço, quatro, abre a linha do peito, cinco, seis, vamos fazer só mais duas, sete, e fica lá em cima, controla com a respiração, olhem, e vejam, se as vossas cristas ilíacas estão numa linha, não devem ter a bacia desalinhada, e agora nesta posição, sem mexer os pés, vamos juntar os joelhos, junta e afasta um, junta e afasta dois, junta três, quando afasta, quatro, puxa a bacia mais para cima, cinco, seis, sete, oito, os joelhos ficam juntos, puxa, puxa, puxa a bacia para cima, e baixa, leva os joelhos ao peito, voltamos à extensão das pernas, e agora temos uma variante de dificuldade para quem quiser, quando esticamos as pernas, vamos já fazer flexão dos pés, portanto, juntamos os dois exercícios, esta é a primeira situação, juntamos-se logo os dois, flex, e estica, segunda hipótese, quando eu estico a perna, flito os pés e rodo, ponta dos pés para fora, o objetivo é, juntar os joelhos, força no abdominal, e dobra, ok? Então vamos lá, agora, voltamos a virar a palma da mão para cima, o pulgar vira para fora e para baixo, ar dentro, ar fora, um, temos a primeira hipótese, dois, a ponta dos dedos dos pés para o peito, e aqui, ponta dos dedos para fora, três, ar dentro, ar fora, quatro, e junto aos joelhos ao centro, cinco, seis, continuem, vou mostrar-vos, sete, oito, força nas pernas, ativa as coxas, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, agora fica lá, força no abdominal, força nos joelhos, força nas coxas, e dobra, leva os joelhos ao peito, só mais um exercício, está quase, pousamos agora os pés no chão, juntos, calcanharos debaixo dos joelhos, palma da mão vira agora para baixo, mas nós vamos sempre, mantendo o esforço do ombro, puxar para fora, sobe a bacia, começamos já aqui, bacia bem para cima, as pernas, para trás das pernas a trabalhar, e glúteo, ar dentro, deita o ar fora, tira um pé do chão, e mantém o joelho na linha, um do outro, ar dentro, pousa, ar fora, duas, estou a ver ali, não sobe a perna, não baixa, mantém a linha, ar dentro, ar fora, três, ar dentro, ar fora, quatro, ar dentro, ar fora, cinco, ar dentro, ar fora, seis, só mais duas, sete, oito, pousa, baixa, e leva os joelhos ao peito, balança, relaxando a curva, e vamos alongar, então vamos lá, deitamos de lado, a perna que está em cima, nós agarramos o pé, e puxamos o calcanhar, até ao glúteo, ativa o abdominal, para alongar mais, a coxa, nós podemos baixar, o joelho, e devemos ativar, sempre cada vez mais, o abdominal, puxando o osso público, para a frente, e fica, mantém o ombro, longe da orelha, nunca esquecer, para o ombro estar longe da orelha, é a homoplata, que deve descer, e aguenta, respira fundo, sentir, alongar bem a coxa, vamos virar, barriga para cima, e essa perna que nós tivemos, a alongar, a coxa, nós vamos esticar, para cima, puxa o calcanhar, na direção do teto, atenção, a vossa bacia, não desalinha a bacia, os ossos da bacia, alinhados, respira fundo, vai sentindo o alongamento, toda a parte posterior, da perna, os ombros, longe das orelhas, o queixo, recolhido, com o pescoço, a alongar, esse pé, pousa sobre a parte, anterior, da coxa, que está no chão, e agora, vou agarrar a outra perna, alongando, o glúteo, da perna que está em cima, uma mão, passa pelo meio das pernas, a outra por fora, puxa, respira fundo, pode emboloçar, criar, outros ângulos, de alongamento, e agora, pousa, e vamos à outra perna, para não estar, de costas para vocês, eu vou me virar, nós vamos agora, agarrar a outra perna, ops, então, ora lá, agarra, agora a perna direita, baixa o ombro, lembra, ativa o abdominal, osso público para a frente, o joelho puxa para baixo, sentir alongar a coxa, toda a parte da frente, da perna, respira fundo, sentir já, o efeito do treino, os músculos a alongar, espero que os tenham sabido bem, isso ouve muito bem, vamos virar, barriga para cima, essa perna que tivemos a alongar, nós esticamos, puxa o calcanhar para o teto, e os dedos, na direção do peito, mais uma vez, não esquecer a bacia, alinhar a bacia, os ossos da bacia, costas coladas ao colchão, e à medida que deitam o ar fora, vocês podem ir puxando, não deixem o joelho dobrar, está bem, agora nós estamos mesmo a querer alongar, portanto, nós queremos uma extensão da perna, mas à medida que deitam o ar fora, vocês podem ir puxando, um bocadinho mais, a perna, na direção do peito, esse pé pousa sobre a parte anterior da perna que está no chão, uma mão passa pelo meio das pernas, a outra por fora, e puxa, respira fundo, viramos de lado, e dessa posição, nós encontramos uma posição confortável, se precisarem, coloquem debaixo da bacia, ou uma almofada, ou uma mantinha, não deixem que as vossas costas estejam nesta posição, não fiquem desconfortáveis, é sempre preferível, nós termos algo debaixo da nossa bacia, que nos faça ter a coluna alongada, está bem, do que estarmos aqui a fazer um grande esforço, não façam isso, não há necessidade, cruza as pernas, relaxa os ombros, e o mais importante é sentir a coluna bem alongada desde a base, os isquios bem assentos no chão, deixa cair a cabeça ao lado direito, ativa para isso o ombro, o cotovelo é a homoplata esquerda, puxando em sentido contrário, portanto, a homoplata, o ombro e o cotovelo puxam, lado esquerdo, e a cabeça puxa para o lado direito, vocês devem sentir um alongamento que vai desde a parte de trás da orelha, até ao ombro, e troca, e a mesma coisa, ao outro lado, deixa cair a cabeça, ao lado esquerdo, o ombro, a homoplata e o cotovelo direito puxam para baixo, e agora, à frente, vou libertar toda a atenção dos ombros e do pescoço, e é tudo por hoje, espero que se tenham sentido bem, eu voltarei a ver-vos, por isso, isto é só um em breve, beijinhos, fiquem bem, não se esqueçam, lavem bem as mãos, mantenham as distâncias de segurança, que todos vamos, se todos cumprirmos, todos vamos conseguir, sair muito bem deste grande desafio, que nos está a ser colocado, um beijinho enorme!